Bola rola, cachorrona da saída, Vasco da gama e universitário, é Copa Roblox, é oitavas de final Lembrando que quem passa aqui, pega o Argentinos Juniors, é jogão, já vem pra ataque O time do Vasco chutou, pra adicir o goleiro, já faz a primeira defesa do jogo Já começa bem a equipe do Vasco Ô Pedro, você espera um jogo, como a gente comenta, vindo pro ataque Pode tentar o cruzamento, buscando lá na área, um chute pro gol, defendeu mais uma vez o goleiro do universitário E pegar, ela late pra cima do marcador, conseguiu chapelar ela, pode ficar cara a cara com o goleiro Vem o chute pro gol, salva a Crazy Ela falou, vem pra cá, deu um driblezinho, puxou pra perna direita, cruzou pra ninguém, mas conseguiu o chute Ela vai por cima do gol Pedrão, quem começou melhor esse comecinho desses 12 minutos? Vasco universitário Deu um sub aí no nosso canal da Twitch, tem acesso às arquibancadas virtuais da nossa Copa Roblox Assim que você assinar, receberá os ingressos pra partidas pelo Discord, hein Esse perigoso do camisa 10, o Mateviena vai ficar cara a cara com o goleiro, pode tentar o chute, no rebote, pega Daniel Mais uma vez o goleiro, ih rapaz Opa, opa Camisa 10, no rebote pegou de longe uma bela sapatada e o goleirão Daniel segurou No rebote sofreu a falta que o juizão marcou e a... Ai, ele foi chutado ali, né? Não advertiu, é falta que a cachorrona já cobrou Aí a gente vê a plaquinha agora levantada, dois minutos de acréscimo Temos o fim do primeiro tempo no apagar das luzes aqui em São Januário Vasco zero, universitário também zero O empate da vaga pro time Cruz Maltino tá valendo Dá a saída dos últimos 45 minutos de uma dessas equipes na Copa Roblox Também em campo, vai garantindo o resultado por enquanto e vai pro ataque novamente Com o camisa 10, que é o Mateviena, cruzamento na área, vai sair o goleirão Ficou com ela, esse goleirão, o Skyter Aí o chifrudo com o Sabu Minota O craque do jogo Peraí, antes do seu comentário vem chegando o time do Vasco Cara a cara com o goleiro, pode chutar pro gol dele Não, cachorrona, não deixou passar, mordeu Tentou tirar mais uma vez, mas o universitário fica com ela, o chute de longe Pegou o goleiro Uma vez vai sair pela frente, cachorrona Tentou o desarme, mais um sem braço, chute pro gol Defendeu, mais uma vez Crazy E ela vai sair, o universitário fica na pressão É lá em cima, tenta mordiscar o Vasco, a torcida fica nervosa Tentou mais um chapéu, não conseguiu, João com o braço, domina ela Pode tentar abrir aqui embaixo, ele abre, será que vem o chute? Chutou de longe, mais uma vez, agora seguro Cai o goleiro Crazy E fica com ela Os últimos minutos de pressão do universitário, hein Skyter? Vamos continuando aí O Vasco no ataque, segura essa bola aí Tentou a diferença, chutou pro gol Mais uma vez o goleirão Daniel, que gosta de sair debaixo das traves Bolsonaro, essa aqui é a Centauro e tá dentro do São Januário Os torcedores estão vendo ali ao vivaço Que isso? Que novidade legal O Vasco tem também as camisas do universitário com certeza Que isso? Acertaram a cachorrona ali no drible O goleirão saiu, hein? Será que ele vai conseguir pegar essa bola? Não, driblou, mateviana, chutou pro gol Pegou o Daniel Para o centroavante, dominou ela Lançou pra cima Pode tentar a bola pela frente Tentou uma voadora ali A zaga do universitário não conseguiu Será que essa bola vem pro meio? Pode tocar o Daniel Saiu nela Salve o goleiro Aqui não tem ninguém pra cobrar, né? Olha aí o replay O chute cara a cara O goleirão Que defesa, hein Skyter? Volta ali na intermediária No começo da pequena área quase Pra pegar essa bola Saiu do gol E ficou com ela, rapaz A torcida peruana já vai ficando nervosa Fez a foquinha ali O atacante do universitário Tentou o drible Pra cima da cachorrona Conseguiu passar Será que ele vem? Cara a cara com o goleiro Olha o chute de esquerda Tira a cachorrona O universitário estuda Não quer perder essa bola E dá o contra-ataque pro Vasco Bola na frente Vai sobrar Pra fora Fazer o gol Ele vai ficar Cara a cara com o goleiro É ele e o Crazy Chutou pro gol Crazy Ele vai tentar cadenciar Essa bola Chute direto Bateu o Daniel Mas ele tentou Fez ali a graça pra torcida Enquanto a gente viu o replay Olha aí Cara a cara Tentou dar voadora ali A zaga E que defesa fez O Crazy Que também Faz uma boa partida O goleiro do Vasco Ele tentou fazer o chute cruzado ali Mas acabou que o goleiro Conseguiu pegar Tem um destaque muito grande Pros dois goleiros Ambos as equipes Parece que sobrou cartão aí Pro Shrek Sobrou cartão aí pro Shrek A gente teve ali uma Uma confusão Junto com o jogador Cara Não conseguiu chegar Não conseguiu chegar Chute de longe Hoje O jogo acabando Asegurou o resultado O Vasco pegou o regulamento Colocou embaixo do braço E disse ó É meu É claro que foi pro ataque também Tentou seus golzinhos Mas esse Que temos ali O Bolsonaro Mais 10 minutos Chance de empatar Vem chegando já A gente tem 93 no relógio Bola lá em cima Gol aberto Pra fora É um jogo muito importante Você vê que o Rio de Janeiro Atraiu muita gente Pra esse grande confronto Aqui entre Universitário e Vasco Olha aí Bola na frente Tentou chegar O ataque do Vasco A defesa do Universitário Tirou E é chutão pra frente Chegando perto Dos 100 minutos Que o Juizão prometeu 97 Chute de longe Do Vasco É gol Do Vasco da Gama Comemora a torcida Cruz Maltina Eles bateram Eles tentaram E conseguiram vencer A partidaça Que fazia o goleiro Daniel Vamos todos Todos cantar de coração A cruz de Malta É o meu pendão Milk Comemora Vai pra torcida O Juizão levantou 10 de acréscimo E falou Vascudo Vascudo Faz esse gol Com um gol Faz aquela Aquela alfinetada O que você achou do jogo Pedrão Achei o grande jogo O Vasco veio com mentalidade Pra ganhar Hoje O Perry Fez uma ótima Ótima Ótimo design Pra partida Ótimo esquema E ganharam Levaram Levou o melhor time Levou hoje O melhor time Jogou bem E a gente tinha comentado Do Daniel ali Ganhando sua menção honrosa Achei o time